Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo. Não se esqueçam do like, ok? Se gosta do canal, curte os relatos. Se curte os relatos de Maledite, deixe o seu like. E não se esqueça de fazer uma visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Eu estou precisando fazer a réplica... Oi, meus cabelos brancos, gente. Oi, de cabelo branco que essa pessoa está. Oi, aqui. Oi, aqui. Os pelos de cachorro. Esse pelo de cachorro, duro, assim, os cabelos brancos. Diferente, né? Estão ficando velhos. Vamos lá, então, pro relato de hoje, que é este daqui. A Maledite que fez feitiço de destruição por pura inveja. Mas é isso que elas fazem, né? Tudo invejosa. Tudo assim... Em vez de acreditar na capacidade própria, né? Se investir em si, pra... Né? Não. Eu estou inveja do outro. E aí vai lá querer destruir pra se achar alguma coisa. Oh, meu Deus. Eu não consigo entender a cabeça das Maledite. Não consigo. Mas vamos lá. Oi, Ana, Matheus e assombrado. Eu sou o fulano. E dessa vez eu vou contar um relato muito antigo. É uma história de família que passa por gerações. Há mais ou menos 90 anos. Ela se passa no interior de São Paulo, na década de 30. Mesmo que eu quisesse dizer os nomes, eu não poderia. Pois a história é muito antiga. Alguns detalhes se perderam no tempo. Então, mandar pro canal assombrado é uma forma de imortalizar o restinho de lembrança dessa história. Que, embora seja bem triste, é 100% real. Pois foi contada por várias pessoas da família que presenciaram essa história. Bom, vou dar o nome aqui pra moça de Maria. Maria era uma moça de mais ou menos uns 17 anos. E era muito bonita. Na verdade, bonita não. Ela era linda. Chamava a atenção de todos por conta de sua beleza. E, embora se vestisse de maneira extremamente simples, conseguia ser muito mais bonita do que as mais afortunadas que traziam tecidos da capital. Contavam que ela tinha os olhos verdes. Era branca, com sardas no rosto. Uma boca carnuda, com lábios naturalmente vermelhos. Naquela época não era comum maquiagem, tá? Seus cabelos ao sol ficavam bem ruivos, mas com pouca luz parecia um tom de loiro que lembrava fios de ouro. Ana, ela era surreal. Eu ficava tentando imaginar o rosto dessa moça toda vez que me contavam essa história. Ela, pelos costumes da época, já estava passando da hora de se casar, pois era comum casar assim que ficava mocinha. Ou seja, quando elas menstruavam pela primeira vez. Ou seja, com sei lá, uns 12, 13 anos, misericórdia e judiação. Mas, o pai adiou o máximo que pôde, porque ele tinha muitos ciúmes da filha. Mas, como ele a amava, temia também que ela ficasse sozinha. Pois, dificilmente os homens aceitariam se casar com uma mulher mais velha. Pensavam que a mulher que passava dos 20 anos solteiras, era porque deram um mau passo e foram desonradas. Dificultando arranjar um companheiro assim. E ficando mal vistas na cidade. Ei, Laia. O pai se apressou, então, a noivar a filha com o filho do dono do bazar do bairro. Ele era um rapaz gentil e tratava Maria com muito carinho. Ele era apaixonado por ela. E Maria, embora não tivesse se apaixonado de primeira, aprendeu a gostar dele também. Tudo parecia se encaminhar bem. Ele a respeitava. Namoravam as vistas dos pais dela. Como mandavam os costumes da época, né? Tinha que estar ali debaixo do pai e da mãe. E estavam de casamento marcado para o começo do ano que viria. Não se falava de outra coisa na vizinhança. Pois, ela era lindíssima. E ele também era um rapaz muito bem apanhado. Bonito, alto, forte. E apenas três anos mais velho do que ela. Ele também era um rapaz muito desejado pelas moças. Mas, era fiel. E só tinha olhos para Maria. Maria sempre fazia amigos por onde passava. Foi muito bem educada por seus pais. E tratava todos muito bem. Eu não sei, Ana. Mas, ouvindo essa história, toda vez eu a imagino, assim, uma espécie de branca de neve. Muito educada, muito bonita e até um pouco ingênua. Mas, infelizmente, nada é 100% perfeito, né? Pois é. A jovem Maria tinha uma rival. Ela não sabia, mas despertava a inveja de vamos chamar aqui de Dirce. Dirce era uma senhora amarga, sem filhos, viúva e nenhum vizinho gostava de conversar com ela. Pois, além de fria, ela tinha fama de feiticeira. E praguejava a todos com frases do tipo Vá pro diabo que te carregue! Ou vá pro inferno! Os vizinhos também tinham um pouco de medo. Pois, por muitas vezes, flagravam a velha Dirce falando sozinha, gargalhando. Sim, Ana a velha gargalhava sozinha, conversando com o sábio-se-lá-quem. Que apenas ela via. Satanás! Você! A bruxa de 71. Alguns vizinhos mais próximos acreditavam que ela conversava com o próprio diabo. Pois, além da fama de fazer trabalhos espirituais, ouvia-se barulhos na casa dela todas as noites. Enfim, a velha Dirce tinha inveja de Maria. Sem motivo nenhum. Talvez pelo fato de todo mundo amar a Maria. Ela ser linda e ter conseguido um belo noivo. Que a amava e era fiel a ela. Talvez isso, né? Despertava os piores sentimentos em Dirce. Como diz o ditado, felicidade demais incomoda, né? Faltando dois meses para o casamento de Maria, tudo se encaminhando bem. O lindo vestido que sua mãe costurava com o maior carinho. O começo dos preparativos. Maria amanheceu com uma forte dor de cabeça. E sua mãe achou melhor que ela descansasse e não levantasse da cama. Medicou a filha e foi preparar o café da manhã. Desde esse dia até os últimos de sua vida, Maria nunca mais seria a mesma. Passou nos melhores médicos, mas nenhum diagnosticava a causa das fortes dores que ela sentia. A saúde dela era ótima. Talvez, de tanto sofrer de dores, Maria começou a ter alucinações. Acordava gritando no meio da madrugada, dizendo que um homem muito alto e de cartola a seguia. Dizendo que sua alma o pertencia. Às vezes, ela também tirava sua roupa e dizia sentir o seu corpo queimar. Por muitas vezes, também pulava a janela de seu quarto e saia sem rumo pelas ruas, totalmente desorientada. De sua beleza, nada mais restou. Estava agora magra, abatida, pálida. Seus lindos cabelos estavam ressecados e caindo, deixando aparecer até partes do couro cabeludo com falhas. Isso tudo, faltando menos de um mês para o seu casamento. Seu noivo, então, se viu obrigado a romper o compromisso. Pois como não encontravam a causa de sua doença e por ela só regredir em seu estado mental, ele não conseguia ver vida em matrimônio com ela. E mesmo sofrendo muito, desfez o compromisso. E seus pais aceitaram, mas pediram que mesmo assim ele a visitasse de vez em quando, pois, por mais que ela não tivesse mais em seu juízo, em outros tempos ela o amava muito. E ele, é claro, aceitou. Maria definhou e piorou dia após dia, até não ter mais forças para nem se alimentar. E por conta disso, foi internada. E em poucas semanas, não resistiu. E faleceu. Ninguém entendia como uma moça tão saudável, que nem os médicos sabiam que tinha, adoeceu daquela maneira. Como era de costume naquela época, foi enterrada com o vestido que seria de seu casamento, que sua mãe costurou ponto a ponto à mão, com todo o amor, mas que infelizmente ela não teve tempo de usar em vida. Em seu velório, o bairro todo estava presente. Ela, de fato, era muito querida por todos. Uma semana após a sua morte, o seu noivo passou a ter visões de sua amada. Acordava no meio da noite com ela, o procurando e o assombrando, sempre vestida de noiva. Agora morta, Maria voltou a ter consciência, e exigia que ele honrasse o compromisso e se casasse com ela. Maria não entendia que já não estava mais viva, e assombrou e atormentou o seu amado, tanto, mas tanto, que o levou à loucura, fazendo com que ele acabasse tirando a própria vida. Em um lago, local onde eles costumavam passear quando tinham um compromisso firmado. As pessoas da cidade acreditavam que, enfim, Maria estava em paz com o seu amado no plano espiritual, pois após a morte dele, nunca mais se teve visões de nenhum deles. A morte de Maria nunca foi explicada pela medicina, e, de fato, ninguém entendia como uma moça tão saudável padeceu daquela maneira. Mas teriam a conclusão e respostas meses depois. Lembram da velha e amarga Dirce? Pois é, desde o sepultamento de Maria, ela nunca mais foi vista. Teria se trancado em sua casa, até que aproximadamente cinco meses após o ocorrido, os vizinhos começaram a sentir um forte cheiro de podre em sua casa. E, como ela não atendia a porta, a arrombaram. E a cena que tiveram ali foi terrível. Seu corpo jazia no chão, todo retorcido, como se tivesse sofrido muito com dores fortes, e já em avançado estado de decomposição. As paredes de sua sala estavam cobertas de mofo, e em seus pertences encontraram um caderno de capa negra. Uma espécie de diário, onde Dirce relatava em detalhes cada feitiço feito para destruir a vida de Maria. E foram muitos. Além de escritas em um idioma que ninguém soube decifrar, tinha a descrição dos feitiços, os feitiços que ela fez para destruir a vida de Maria, além de algumas escritas em um idioma que ninguém soube decifrar, e pragas a vários moradores do bairro. As últimas páginas descreviam alucinações que Dirce passou a ter, talvez por castigo ou lei do retorno, por conta de suas maldades. As últimas linhas que ela escreveu no caderno, já com a letra bem trêmula em comparação às escritas anteriores, se lia o seguinte, Não aguento mais, já não tenho forças, príncipe das trevas, eu aceito meu destino. Os médicos acreditavam que Dirce estava morta há pelo menos uns cinco dias já, dado o estado de seu corpo. A família de minha mãe, que acompanhou essa história, viveu nessa cidade até meados dos anos 70, quando resolveram se mudar para uma outra cidade. Mas contavam que até o último dia que passaram naquela cidade, ninguém nunca tinha conseguido fazer nada com a casa da Dirce. Nem os seus móveis, nada. Estava tal qual era em seu desencarne, apenas envelhecida e deteriorada pelos anos. E todos que tentavam entrar lá, ou que arriscavam querer tirar os seus bens lá de dentro, ouviam gritos, risadas e passavam mal, a ponto de precisar sair de lá correndo. Não foram poucos os casos de crianças valentes que decidiam passar próximo à antiga casa, ou desafiar sua coragem e tentar entrar na casa, mas sempre voltavam para suas casas correndo de pavor, dizendo que viram a velha Dirce praguejando na porta de sua velha casa. A história termina aqui, infelizmente, pois desde os anos 70, não se tem atualização e nem se sabe mais nada a respeito da história. Se eu soubesse mais informações, ou até mesmo a localização, eu queria ir lá, se a casa ainda existir, é claro, e tentar, de alguma forma, fazer uma oração para as almas de Maria, seu noivo e Dona Dirce, pra que, enfim, mais de 90 anos depois, possam ter paz e descansarem. Possam ter paz e descansarem. Infelizmente, talvez nunca saberei. Se alguém que estiver ouvindo esse relato, mesmo tantos anos depois, souber alguma coisa a respeito da casa ou da história, ou algum acontecimento após os anos 70, irei ler todos os comentários do vídeo. E quem sabe descobrir que fim teve essa história. Tá, como faz muito tempo tudo que aconteceu, eu vou falar. Ele fala, caso queira dizer o nome da cidade, Ana, se passa em Juquitiba, interior de São Paulo. Juquitiba. Se alguém souber. Obrigado, Ana. Um grande beijo. Um grande beijo pra você. Muito obrigada. Gente, tem história muito parecida. Histórias parecidas. Digo que não é, acho que, nenhuma só, né? Peraí que deu uma travada aqui. Histórias parecidas em relação a essa inveja, né? De ter ali uma moça bonita, com um bom casamento, que tinha tudo pra ter uma vida feliz, né? Uma... Mas, aparentemente, porque ela é bonita, porque ela é educada, porque ela é amada por muitos, tem alguém que vai lá, tem muita inveja e vai tentar destruir. Muitas vezes consegue. 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 Sei lá que coisa que faz lá, tanto assim que consegue e acaba destruindo vidas assim. Qual que é? Agora não vou lembrar o título do relato, mas tem um, mais de um, eu sei. Mas tem um que não faz, acho que, muito tempo que eu contei aqui, que é mais ou menos nesse sentido. Uma moça, muito bonita, que tinha tudo ali, e aí tinha uma outra lá, do zóio ruim, que destruiu com a vida dela. Que triste, né? Que coisa. Mas, olha aí. Olha, tem que ter o retorno mesmo, porque não é... Gente do céu, a gente fica, né? A gente quer ver a justiça sendo feita, na verdade, né? Pois é. Bom, pessoal, se alguém souber de alguma coisa, comentários, porém com respeito, ok? Se tiver uma história parecida, conta pra gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.